E os números de mortes crescem a todo momento em Rondônia. E a pandemia faz vítimas em todos os municípios do Estado. O caos parece estar longe do fim. Os dias vão passando e o Estado continua registrando aumento nos números de casos de Covid-19. Passa os dias, noites e os leitos de UTI que já estão lotados deixa quem precisa à beira da morte. O desespero toma conta de pacientes e familiares. Ele vai para a UTI, porém não tem vaga aqui. Eles disseram que eu procurava em algum lugar. Vaga para ele. E o Anderson ouviu tudo isso, né? E ele pediu a ajuda do médico. Falou, me ajuda. Eu já não tenho mais força. Eu já estou sem força. Passa as horas, os minutos e a cada segundo o caos nas cidades aumenta. Na capital, as UPAs já não suportam mais a quantidade de pacientes. No local que antes atendia 15, hoje são mais de 50 doentes que se aglomeram nos corredores em busca de um tratamento. Na sua maioria, buscando apenas poder respirar sem a ajuda de aparelhos. A semana começa com recordes em mortes, casos e internações. Filas de funerárias e o colapso nos cemitérios públicos está instalado. Não há mais espaço para enterros. Nas UTIs, não há mais vagas para pacientes. E no skatepark e no espaço alternativo, não há mais vagas para tanta ignorância e estupidez de pessoas que insistem em brincar com a morte. O fim de semana chega. Com ele, a incerteza de quantos mortos ainda iremos contar. De quantas famílias irão ser destruídas. Até quando vamos nos sentir impotentes, com medo, chorando por dias melhores?